e aí e aí galera literalmente não é a minha semana afundaram a minha lancha queimou a minha GoPro já era esse vídeo é para falar da GoPro já era tá ligado queimou só que mano além disso faltou gasolina na mini moto ou vocês acreditam que eu deixei faltar galera não tem nada ali ó nada mas não tem uma gota e agora eu não sei o que eu faço tá ligado cara tô aqui no meio do nada galera trouxe um café aqui ó vou tomar esse café aqui né trouxe aqui para comer um Guaraná Antártica e um enroladinho a torta do come no meio da areia galera eu tô filmando com o celular nossa mano que gelado e tipo não tem muita escolha tá ligado mas nem onde é que eu vou cara é que eu vou tirar as coisas da estrada queimou a GoPro tá ligado galera eu vou ter que mandar arrumar mano eu vi na internet nem botar dentro do arroz bom então eu botei dentro do pacote de arroz lá na casa do meu pai eu vi na casa da mãe e tem que mandar arrumar mano da segunda-feira eu vou mandar arrumar eu acho que o Pete ou o Juliano ali o Bada eu acho que eles tem uma mano eu vou ver se eles não me emprestam tá ligado porque pô aqui ó galera ó sem GoPro mano sem nada de GoPro como é que eu vou filmar sem GoPro mano não tem como não tem como não tem como eu filmar sem a GoPro tá ligado eu preciso da GoPro galera e tá me fazendo muita falta ficar sem então vamos ter que dar o jeito aí ou tomara a Deus que funcione no arroz aquela GoPro se não eu falei com o suporte da GoPro e tem que mandar arrumar daí segunda-feira mano e pra ajudar galera faltou gasolina da minha irmã ô torto também não abastece né mano é um animalzinho não passou nenhum carro aí ainda mano eu vou pedir pra alguém pra alguém ver se consegue vir aqui me resgatar mano porquê só Acabou a gasolina Tenho o que fazer Já tomei café Vou juntar as coisas aqui E vou empurrar até lá no posto Eu não tenho escolha Vou ter que empurrar até lá no posto Que raiva Eu não acredito nisso Vou juntar as coisas aqui E vou empurrar até lá no posto Eu vou mandar mensagem aqui O pessoal da oficina lá Da Sobre Rodas Os caras são sangue bom pra caralho Vou mandar mensagem pra ele ver se eles podem me socorrer Nem que vote Vou usar o celular aí Falei aqui com o Bada da Sobre Rodas Tá vindo aqui me socorrer Nossa graças a Deus Eu não sei se vão cobrar Ou vão cobrar caro ou não Mas olha Tá sem nada de gasolina e ele tá vindo aí Eu acho que por nada ele vai vir de Kombi Não sei tá ligado Não sei se ele vai trazer gasolina Vou juntar o lixo aqui Se ele vai trazer gasolina Ou a gente vai Carregar Kombi na Na mola Carregar Kombi no bagulho Tá ligado Sei lá eu Tô nem aí Deixa ele Vou botar a mochila aqui Cara vou ficar pronto pra Pra partir Deixa aqui no chão Ah mano Que merda velho Eu tô com azar velho Galera vocês não sabem mano A tristeza que eu tô por causa dessa GoPro Tá ligado Pô mano já pensou eu ficar sem GoPro Como é que eu vou gravar tudo com o celular mano Não vai dar tá ligado Eu preciso da GoPro mano Então tipo pá Faz muita falta pra mim Aí ó Ah mano Faz muita falta pra mim Ah que foda Os portezinhos tava até quebrados já Ah mano Agora sem gasolina Olha quanta coisa ruim aconteceu essa semana A minha lancha afundou duas vezes Faltou gasolina na Minimoto E perdi a GoPro Ai galera Você tá doido Pelo menos acabou gasolina aqui na sombra né Porque olha só E eu sei só sol mano Até lá fora Faltou bem aqui na sombra Mas também Onde é que eu tava com a cabeça né galera De não botar gasolina Já quase faltou a da lancha Agora Só um animalzinho Galera vamos esperar agora Pra saber se a minha GoPro vai funcionar ou não vai Eu também vou pedir uma emprestada né Pra pelo menos eu ir gravando mano Não vou estragar Fazia um ano já que eu tinha GoPro E não estragava Eu que inventei de mergulhar Fui um animalzinho Mas ah não dá nada né Pau Deixa eu ir Oh Tamo junto galera Então esperar o bado aí Vem que volta o cheque Ai Mas é isso aí E quem puder me ajudar mano Pix do Torto Arroba gmail.com A Mauri Patroçador oficial do canal do Torto Um abraço E galera Deixa o like Se inscreve no canal Uhul Valeu Tchau 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 Tchau